E aí galera, beleza? Júnior Axel aqui com vocês, bora trocar uma ideia aqui rapidinho aproveitar aqui, vou já já dar uma saídinha, pegar esse sol aqui, porque aqui tá 11 graus o sol daqui parece... é o sol que não queima, né? Pessoal, eu queria tirar... falar com vocês eu particularmente, eu queria saber de vocês, a galera tá comentando um pouco nos vídeos mas eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão achando aí da falta da E3, né? E eu tava percebendo que... eu achava assim, o que é que eu falava? Não, é evolução, cada empresa vai fazer o seu evento só que eu vendo assim, cara, deu uma falta da E3, aqueles estandes, aquela galera toda junta, tá ligado? Todo mundo junto, era o estande do Playstation de um lado, do Xbox do outro tem até aquela imagem clássica, né? Que tem os dois estandes, um do lado do outro quem que vai vencer, quem foi que apresentou melhores jogos, melhores lançamentos melhores serviços, as novidades era uma semana de festa, né? Capcom, Playstation, Xbox, Nintendo aí tinha também por fora outras empresas também assim como... tinha várias empresas que estavam ali dispostas acho que quem nunca apareceu foi a Rockstar eu tenho essa impressão que, cara, enfim tanta coisa bacana, né? aí a gente não sentia falta eu sei que era um metro quadrado mais caro tava fadado a acabar eu sei que... eu acho que a pandemia foi assim um prego no caixão da E3, né? mas eu confesso que é o futuro, eu sabia que um dia isso ia acabar não era pra ser pro resto da vida tudo que tem um começo tem um meio tem um fim, né? mas enfim, eu... esse ano eu senti falta porque era a Copa do Mundo dos videogames era um grande evento, né? já pensou se não tivesse mais Copa do Mundo? pra mim é como se fosse uma Copa do Mundo já pensou se não tivesse mais Copa do Mundo? só campeonato de clubes, né? de campeonato europeu e a Copa América aqui no Brasil, né? cara e fora que ainda tinha, né? era as divulgações tanto momentos épicos como o lançamento aí do The Last of Us o lançamento aí do... o trailer do Kratos ele sai ali do escuro, né? garoto e outras coisas também relacionado a Nintendo Xbox, né? aí lançamentos de jogos aí tipo Dead Vision que eu fiquei muito hypado também cara é... pra mim, né? eu queria saber a opinião de vocês eu queria que vocês comentassem que... será que vale a pena ainda voltar a E3? o que é que vocês acham disso? A E3 deveria voltar? ou vocês acham que... eu acho que também já passou a época só que as empresas elas não gostam de gastar dinheiro mas elas querem o seu dinheiro é inúmeros grupinhos de WhatsApp que o cara comemora quando o Xbox se dá mal ou o cara comemora quando o... 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 uma religião política, né, cada maluco com suas loucuras, né, como eu sempre digo no canal, quando é um jovem que tá começando a vida, beleza, mas eu vejo caras aí de 40 anos que já tem a barba branca, cabelo branco e brigando, eu acho que esse cara é idiota ou ele tem algum problema, assim, mental, é minha opinião, e, cara, eu confesso que eu sinto falta, assim, da E3, eu queria que voltasse aquela coisa, cara, tipo Copa do Mundo, era toda aquela semana ali de eventos, quem que ia mostrar o melhor produto, quem é que tá por baixo, ah, e aí tinha um jornalistazinhos, né, que pegava, ah, o Playstation foi melhor, não, mas veja bem, o Xbox foi melhor, isso tá acabando, sabe, e era o que ajudava os canais de games até a crescer nessa época também, né, porque morreu, canal de games, videogame no YouTube, e o YouTube nunca gostou muito, né, dessa turma, dessa turma aqui da gente, né, dos games, mas eu acho que o YouTube hoje virou, virou, mas é tutorial de coisas, né, e de podcast, e o que o cara quer ver mesmo no YouTube, só se você tiver ali focado naquela parada de você pegar e vai ali pro âmbito do tutorial, né, como é que pega um troféu, o cara que quer platinar, quer miletar, quer passar de uma fase, não sabe onde é que entra, eu tô jogando Star Wars Survival, eita, dor de cabeça, você não sabe pra onde é que vai, pra onde é que vem, mas eu tô perto de zerar, e é isso, pessoal, eu tô sentindo falta da E3, eu queimei a língua, né, que eu sabia que era o futuro, é bom, é o evento, cada empresa ter o seu evento mesmo, mas eu confesso que eu sinto falta, e olha que eu nunca fui, né, mas eu gostava daquela vibe ali em torno do que acontecia na E3, de uns estandes lá nos Estados Unidos, aí os youtubers ricos, né, com perdão da palavra, os pica-grossa, né, eles pegavam e iam pro evento como o David Jones, entre outros aí, né, e, cara, tudo que é relacionado a games, por que não, isso é uma coisa bacana, uma coisa legal, né, a gente sempre torce, eu particularmente, eu sempre torço pra que tenham coisas boas, eventos bons, produtos bons, lançamentos bons, se o Playstation ganhou mais, se o Xbox ganhou menos, ou vice-versa, não vou ganhar nem um real, não tenho direito a nem 1% das ações de ambas, nem da Nintendo, e a única coisa que eu queria que voltasse a E3, e que a Nintendo deixasse de ser FDP, começasse a lançar jogos legendados, porque tem muito paísinho aí que não vende a metade dos jogos da Nintendo que a gente que vende no Brasil, né, aí no Brasil, então. Enfim, essa é só a minha opinião, fazendo um videozinho aqui pra gente trocar uma ideia, que faz tempo que eu não apareço por aqui, né, pessoal, mas eu não vou abandonar vocês nunca, enquanto eu tiver vida, mesmo que tenha ali o mínimo de pessoas assistindo, e vamos trocar uma ideia, eu queria que vocês comentassem, vocês acham que vale a pena ainda ter um E3, que pra mim era a Copa do Mundo dos Videogames, tem gente que acha que não, também achei que não, mas eu queimei a língua e sempre falta sim da E3, e vocês? Qual a opinião de vocês? Comenta aí, vou ficando por aqui, fui, valeu, falou!